Pig capítulo 6 Estamos aqui na escola, nosso objetivo aqui na escola é ajudar o senhor Batata Ele pede a nossa ajuda pra salvar a Rebeca Coelho, que está na escola E a escola é um lugar perigoso, pois a professora da Peppa Pig se transformou em um monstro Por isso, a Rebeca está precisando de ajuda Ela se trancou em uma sala na parte de cima da escola A gente precisa abrir essa sala, salvar a Rebeca e levar ela até o esgoto Onde a gente foge junto com o senhor Batata Esse é o capítulo 5 Só que uma coisa muito estranha acontece no final Olha aí a Rebeca Sim, eu vou dar cenoura pra ela Quando você dá uma cenoura pra Rebeca, ela vai lá e acerta a professora Nossa, ela caiu, olha isso, vamos sair daqui O que aconteceu ali? Mas tá bom, né, então Vamos sair daqui, esse é o nosso objetivo Agora que a gente já abriu a sala da Rebeca Coelho Temos que ir pro esgoto e abrir a porta da saída Chegando do esgoto, a gente encontra o senhor Batata Só que ele age de uma maneira estranha Porque era pra ele ficar feliz de ver a Rebeca Só que ele fala uma coisa sem sentido E de repente a gente começa a passar mal E vamos direto pro hospital, isso é bem estranho Parece que vocês dois enlouqueceram Não me sinto bem Aguente firme, Davi Nós vamos ajudá-lo Olha o Danny Dog Sim, ele apareceu O Danny Dog, então, ele foi curado? Ele não tava com o olho vermelho, então Parece que ele não é mais um monstro Eu acho que ele foi curado, Robin Você finalmente acordou Ouça, não é seguro aqui Não mais Quanto tempo eu fiquei fora? O senhor Batata está esperando por nós no telhado Vamos, depressa Davi, nosso objetivo é escapar do hospital Pois esse lugar não é mais seguro Só que é muito estranho Como você disse O Danny aparece no final do capítulo 5 Ele estava no hospital com a gente E ele não era mais um monstro Então parece que ele foi curado O que dá a entender que No final do capítulo 5 A gente estava se transformando em um monstro Então viemos pra cá pra receber a cura Pois se o Danny foi curado É porque talvez haja uma cura É, mas Robin Parece que a gente estava dormindo Então eu acho que, na verdade O Danny Dog só pode ser uma imaginação da nossa cabeça Será que é isso mesmo? Ele estava lá perfeitamente Deu pra ver a Rebeca Coelho também É, cara Isso tá muito, muito bizarro Tá estranho Tá estranho Aqui o objetivo é escapar junto com a Rebeca Ainda bem que o senhor Batata está nos esperando No telhado do hospital É, mas o monstro Ele é o urso pardo O doutor urso pardo É o urso pardo? Calma, eu nem reparei Sim, é ele, Robin É o urso pardo Ele virou um monstro Ele tá com um facão enorme Que assustador E no desenho animado Da Peppa Pig Urso pardo É médico Faz sentido ele estar aqui Sim E aí tem a cenoura Dá pra você dar Pra Rebeca Coelho E é isso que eu vou fazer Se eu der essa cenoura pra Rebeca Ela vai desativar O grandalhão aí Por 20 segundos Se você Tá curtindo A história assustadora de Pig Deixa o like Se inscreve no canal do Rei Davi Ativa o sininho Manda pros seus amigos Pra essa aventura continuar E a gente Passar por todos os capítulos Dessa história assustadora É, ele tá muito bizarra E eu também Sempre tô me perguntando O que será que aconteceu com o George? Onde ele está? Sim O George Ele não aparece mais aqui na história Ele Simplesmente Tá sendo ignorado O nosso objetivo no começo Era descobrir o que aconteceu com ele O irmão da Peppa E agora Ninguém lembra que ele existe É Porque a gente foi ajudar O senhor Batata Mas a gente não precisava ajudar ele Por causa que a gente tinha que fazer A nossa missão de policial Que era encontrar o George Só que depois que nós descobrimos Toda Essa história de monstros Ficou Tudo diferente Sim E nossa Quase Que eu fui pego Pelo urso pardo Eu vi isso Davi Tem uma sala aí Que tem um martelo É muito importante Eu já consegui a madeira E com ela Eu vou estar criando um caminho Pra chegar até a porta da saída Que fica no lugar mais alto Do hospital É aqui no topo Que nós vamos encontrar O senhor Batata Pra sair desse lugar Robin Eu estou com uma poção Mas eu não sei o que fazer Com ela Eu tô com um martelo Aqui eu vou derrubar Uma tábua de uma porta Finalmente E eu tenho que usar Esse martelo também Na porta da saída Davi Eu desbloqueei o acesso A um laboratório E aqui Tá dizendo que precisa De duas poções Se você já tem uma Procura o laboratório Que você vai saber O que fazer com ela Mas espera Robin Será que Uma dessas poções É a cura Que você tava falando Eu não sei É estranho A gente começa a passar mal No final do capítulo 5 Isso pra mim Só pode significar Que a gente tava Se transformando Em monstro Ou Não sei Eu não faço ideia Não dá pra saber É Não dá pra entender Rápido Davi Coloque as poções No laboratório Eu já derrubei As madeiras Da porta da saída A gente só precisa Da chave agora Sim A gente só precisa Vamos lá A gente consegue A gente consegue Você colocou a poção lá Eu coloquei a poção roxa Mas parece que precisa Agora de uma poção verde Poção verde Isso eu não vi ainda Tem alguns bilhetes Espalhados pelo hospital E a gente vai tá vendo Esses bilhetes depois A gente vai jogar o capítulo 6 Mais uma vez Só que um de nós Vai tá controlando o monstro Pois assim a gente pode Tá vendo tudo com mais calma Sem ter que ficar Correndo o tempo todo É mas você não está Com o martelo Robin Eu já usei o martelo Por quê? Vai ter que usar de novo? Vai ter que usar Pelo jeito na porta de fora Ou não tem que usar? Na porta da saída Lá no telhado? Eu já usei Ah então tá bom né Agora A gente só precisa Dessa outra poção aí Que tá difícil Eu não faço ideia De onde ela esteja Eu já encontrei aqui O pote verde É o pote Você achou? Você já tem o frasco É só você pegar Ah pera Que frasco? Como assim? Você precisa de um frasco Pra pegar Ah entendi Mas cadê esse frasco? Isso que tá difícil Temos quatro minutos Pra sair desse hospital Eu não tô vendo Mais urso pardo Em lugar nenhum Robin ele tá atrás de mim Mas pera Eu tinha achado A chave roxa Então eu vou usar Lá na parte de baixo Porque dá pra usar lá E será que a poção tá lá? Eu peguei a chave roxa Davi Pode deixar essa missão comigo Que eu vou Calma A gente precisa do cartão azul É o cartão azul Davi Se pegar o cartão azul Abre a porta azul E a gente encontra o frasco Eu vi Ah então agora eu entendi Pera aí Então cadê o cartão azul? Rápido Acha o cartão azul Eu tô com a chave roxa aqui De qualquer forma eu vou estar usando ela Vai que eu consigo alguma coisa útil É verdade Mas cadê? Cadê? Cartão azul Cartão azul Eu acabei de abrir aqui O cofre roxo Ai mas eu ainda não consegui ver o que tem nele Porque o monstro tá aqui Toma cuidado Eu acho que vai ter a arma Robin Fechei Fechei o monstro Agora ele abriu Dá me seguindo de novo Rápido Davi Você tem tempo pra pegar esse cartão Eu tô procurando Mas eu não tô achando esse cartão Eu fui pego pelo urso pardo Davi é com você agora Eu nunca acho esse cartão Tá quase impossível de achar esse cartão Não é impossível Davi Vai nesse banheiro aí Nesse banheiro Ai o cartão sabia Foi aí que eu peguei o martelo Ah o urso pardo tá aqui Cuidado Cuidado Ele tá muito perto Você precisa pegar o frasco Fazer a poção Levar no laboratório E aí eu acho que você vai conseguir a chave pra saída Nossa Quase que eu fui pego Sim De novo É Tem que tomar cuidado Tem que tomar mais cuidado Vai lá Davi Você consegue Vai Já fechei a porta pra eu levar um tempo aqui E eu vou fechar essa aqui também E agora Eu vou lá Eu vou lá Pega o frasco E vai até o pote pra criar a poção Você tem dois minutos pra fazer tudo isso E escapar desse lugar Beleza O urso pardo tá vindo aqui Beleza Agora eu tenho que subir Eu tenho que subir Eu acho que tá na parte de baixo Tá na parte de baixo Não Ah é verdade Tá na parte de baixo Eu achei que tava na parte de cima Eu já usei aqui na parte de cima É o pote verde Rápido Sim Agora Cheguei aqui no pote verde E eu vou usar aqui Boa Agora é só você levar isso no laboratório Tem menos De dois minutos É Eu vou levar Não Não Tá vindo aqui Agora eu vou vir por aqui Beleza Davi Vai dar certo Eu tenho certeza que você vai escapar Ai Nossa cara Até minha câmera bugou Parece que tudo tá me impedindo de escapar Não vai impedir nada não É aí É aí o laboratório Não é? Eu achei que já fosse aí É aqui É aqui É aqui Não Eu já tava indo pra escapar Nossa cara Minha câmera tá totalmente bugada Tá tudo bugado Cuidado Ele tá aí Ele tá aí Eu não consigo ver Parece que tá bugado Sei lá Não dá pra entender nada Davi Sai dessa sala Ele tá aí É bom Eu ganhar um pouco de tempo Eu vou ganhar tempo Você tá vendo ele? Eu não tô vendo agora Ah ele tá vendo Ele tá aqui atrás Ele tá aqui atrás de mim E a minha câmera Ela tá muito bugada Não tem como jogar direito assim Davi você vai ter que subir urgente Porque você tem 50 segundos Não 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 Ainda minha câmera bugada Vai ficar mais difícil Você vai ter que pegar essa chave É Eu vou ter que pegar de alguma forma É Pelo menos eu acho que já ganhei tempo aqui Vai Davi Você consegue Agora sim Você ganhou o tempo que você queria Você vai ter que ser muito rápido Ah Eu vou ser rápido Eu vou ser mais rápido que o rápido normal Vem Sai dessa sala agora Deixa ele ver Não vai dar Ele não pode Você não pode esperar Vai Nossa Minha câmera bugada Tudo me impedindo 17 segundos 16 15 14 13 12 Vai 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 Escapei Eles saíram sem nós Precisamos encontrar outra saída Coelha Você está vindo? Sim Estou indo E esse bilhete? Tem um bilhete aqui Eu tenho que fazer isso para nosso próprio bem É Então parece que o senhor Batata fugiu sem a gente Então ele se passou por um amigo Então olharam do mal aqui da história Como assim? Eu acho que ele não teve escolhas Ele teve que fugir Foi o que estava escrito no bilhete Eu tenho que fazer isso para nosso próprio bem Foi isso que ele escreveu Ele teve que fugir Mas calma aí Ele não estava em apuros Para deixar um bilhete desse Estranho Robin Eu não estou entendendo Cara Está muito bizarro Ele só escapou e deixou esse bilhete Estranho Vamos analisar esse hospital agora com calma E ver tudo que tem escondido nele Aqui na sala onde a gente começa Do lado da Rebeca Coelho Já tem um bilhete que diz assim O assunto tem alucinado o advogado Dog Dog está desaparecido há semanas Isso é muito estranho Pois ele aparece no final do capítulo 5 Aqui no hospital Ele aparece lá Mas eu acho que a gente estava sorriando Porque isso é muito bizarro Não faz sentido É muito estranho Vamos encontrar outros mistérios Não me pega Não me pega Pois assim fica mais fácil da gente explorar Não tem que ficar correndo o tempo todo E aí é mais fácil Você controlando o monstro E a gente vai procurando tudo Que tem especial aqui nessa fase Tudo que tem escondido Robin, no começo desse capítulo Mostra que a gente estava acordando E parece que a gente dormiu bastante Porque olha só Está tudo destruído Porque o monstro destruiu tudo Ainda bem que a gente ficou a salvo Naquela sala junto com a Rebeca Sim, aí ela ajudou a gente Ainda bem que ela ajudou E deixa eu ver Tem uma sala aqui com um frasco Beleza Se você achar um bilhete Você pode me avisar Tudo bem, eu vou tentar achar todos os bilhetes aqui E eu estou achando nada até agora Eu também não achei nada aqui na parte de baixo Acho melhor subir Sim, então pega o cartão vermelho Ou o cartão amarelo, laranja Eu já estou com o martelo Acho melhor usar o martelo lá na parte de cima É, mas você precisa de algum cartão Preciso de um cartão para desbloquear a escada É verdade Então cadê esses cartões? Estou com o cartão vermelho Aí, boa Agora é só abrir lá a passagem Vou abrir aqui agora Usei o cartão vermelho Vou pegar o martelo Vou lá pegar o martelo Aí você abre aquela parte onde tem as poções Eu vou deixar uma armadilha de teleporte aqui em cima Para ser mais rápido de eu teleportar, sabe? Ou ir para cima ou ir para baixo Beleza Aqui tem um pote com líquido rosa Para estar criando a poção Aqui tem um lugar para abrir com o cartão laranja Achei o cartão verde e achei um bilhete Opa, um bilhete? Olha esse bilhete Ele diz assim A maioria de uma família se ofereceu para ajudar nos testes O teste começará em breve Isso é estranho Isso é muito estranho Será que é o teste de uma poção para cura? Porque aqui no hospital Deu para perceber que eles estão mexendo com poções Então, pera Será que o Danny Dogg foi curado? Mas ele não aparece aqui, Robin Aquele bilhete diz que Dogg está desaparecido Isso é muito estranho Robin, eu acho que era só um sonho mesmo Aquilo do fim do capítulo 5 É, o Dogg aparece no final Isso é bem estranho Pois ele está desaparecido Mais um bilhete aqui Mais um bilhete aqui Já tem um frasco E esse bilhete diz assim O senhor Batata doou muito para ajudar a pesquisa da cura Ele insiste que testemos o mais rápido possível Senhor Batata? E o que? Ele ajudou a criar cura? Como assim? Pera, como assim? Não faz sentido Será que ele é o vilão? Ou será que ele é do bem? Com certeza ele é do bem Se ele está querendo criar a cura Mas por que ele fugiu e deixou a gente aqui? Ele disse que isso é para o nosso próprio bem Tá, Robin Mas quem fez todas essas poções? O senhor Batata, ele ajudou Mas parece que ele não está sozinho nessa Se ele está querendo fazer uma poção para cura Ele parece ser do bem É, ele parece ser do bem Ele fugiu de helicóptero Mas por que ele não levou a gente? Isso que é estranho, né? Falando que ia ser para o nosso próprio bem Eu abri mais uma sala com o cartão azul Não achei nenhum papel Se você achar alguma coisa também você me avisa Mas até agora nada É, já vai acabar a partida Falta um minuto Mas eu acho que tem nada mesmo Deixa eu só dar mais uma olhada lá na parte de baixo Beleza Eu vou ter que pegar o martelo de novo Só que eu esqueci onde eu deixei o martelo Ah, eu acho que eu vi o martelo Pera, deixa eu voltar lá para a parte de cima de novo Eu quero abrir a sala onde tem as poções Aquele laboratório Ah, eu sei Eu sei onde é Mas eu não estou achando Martelo, martelo Aqui está o cartão verde Eu preciso do martelo Aqui está o martelo Achei Achou Vai lá, vai lá, vai lá Vou para lá agora Boa Vai lá Ai, a gente vai conseguir ver Vai que tem alguma coisa lá Será que tem mais algum bilhete por aqui? Está na hora de descobrir Vou derrubar essa tábua Beleza Derrubei Abri a porta Tem um bilhete aqui Tem um bilhete Em cima da mesa Lê o que está escrito Os testes mostram resultados promissores até o momento O caçula estava ausente durante os testes O caçula? Deve ser o George Eu acho que deve estar falando sobre a família da Peppa Será que testaram a cura nos personagens da família da Peppa Pig? Então a família que se ofereceu para os testes É a família da Peppa Pig Sim A gente encontrou um bilhete dizendo assim A maioria de uma família se ofereceu para ajudar nos testes O teste começará em breve Se uma família se ofereceu E depois a gente encontra um bilhete dizendo que O caçula estava ausente durante os testes Só pode ser a família da Peppa O caçula estava ausente Porque ele está desaparecido É o George E o George Ele não deve ter se transformado em monstro Já que não testaram a cura nele Na verdade não tem como saber Ele está desaparecido Só que isso é bem estranho A maioria de uma família se ofereceu para ajudar nos testes E está falando sobre uma cura Mas se essa for a cura para os monstros Como que a família da Peppa iria se oferecer Sendo que eles se transformaram em monstros E eles não conseguem controlar as atitudes deles Como que eles vieram aqui se oferecer para testar uma cura assim É esquisito essa história É Robin, porque eles quiseram vir aqui testar essa cura Primeiro que não tem como Se eles se transformaram em monstro Eles não podem controlar as atitudes deles Como que eles vieram até o hospital se oferecer Para ajudar no teste da cura É estranho, é estranho Então deve ser outra família Mas que outra família que tem um caçula Agora não me lembro Não Robin, eu acho que eu sei Eles vieram aqui normal Aí eles foram testar a cura E eles foram infectados Viraram um monstro Mas só que não era uma cura Agora faz sentido Mas essa é uma teoria insana É muito doida Muito doida É esquisito É esquisito Então vamos parar para pensar aqui Segundo a teoria do Davi Já tinham monstros antes Da família da Peppa Pig ser infectada E como já tinham monstros A família da Peppa Pig se ofereceu Para vir até aqui E ajudar nos testes para cura Para curar os outros personagens E trazer eles de volta Só que nesse teste Os personagens da família da Peppa Pig Acabaram sendo infectados Então essa cura não deu muito certo E acabou transformando a família da Peppa em monstro Faz sentido total essa teoria Davi Agora parei para pensar aqui Realmente A família da Peppa se ofereceu Para testar a cura neles Só que ao invés de dar certo Deu super errado E eles também viraram monstros Robin, se eles vieram testar a cura Com certeza já tinha alguém infectado Sim, eu acho que já tinham muitos personagens infectados E o Sr. Batata está envolvido em tudo isso Ele sabe que a cura Deu errado E transformou a família da Peppa Em monstro Se é que a nossa teoria está certa Mas eu acho que está certo sim E para a gente continuar descobrindo O que está acontecendo de fato A gente vai ter que jogar os próximos capítulos Você que está assistindo Se quer uma continuação Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E manda esse vídeo para um amigo Para a gente continuar Essa história assustadora Sobre a Peppa Pig E a gente vai ter que jogar os próximos capítulos E a gente vai ter que jogar os próximos capítulos